Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre alguns mangakás na verdade sobre alguns mangás que talvez deveria voltar ou não também, depende muito do mangaká e também da regra ou pelo menos do esforço, do trabalho excessivo dos japoneses que trabalham muito Bom pessoal, eu, você, nós como fãs de quadrinhos, de mangás em geral gostaríamos e muito que alguns mangás voltassem como assim? temos diversos mangás que estão parados porque alguns artistas, alguns mangakás resolveram parar de desenhar esses títulos pelo menos por um tempo o famoso hiato e como fã nós gostaríamos muito que esses títulos voltassem fossem finalizados, mas olhando para um outro lado talvez os artistas estejam certos eu não sei se você sabe, mas os japoneses, eles são muito conhecidos por trabalharem muito e quem desenha quadrinhos, quem desenha mangás no Japão tem que trabalhar muito os artistas, os mangakás quase não dormem principalmente os artistas, os mangakás que trabalham para as principais revistas de mangás do Japão, como a Shone Jump, da Shueisha a editora Kodansha e etc quem lê o Bakuman, publicado aqui no Brasil pela editora JBC eu acho que ficou por dentro de como que funciona as entrelinhas os bastidores das principais revistas da principal revista de mangás do Japão que é a Shone Jump como assim? os artistas, eles trabalham de forma semanal os capítulos são publicados as revistas são publicadas de forma semanal agora imagina para os artistas ter que bolar o roteiro fazer o storyboard que é o rascunho desenhar as páginas ter que passar por uma aprovação fazer uma mudança por parte da editora por parte do editor que controla ou pelo menos que gerencia aquela revista aquele título ter que mandar para a gráfica ter que imprimir ou seja, o artista tem uma semana um pouco menos do que isso para poder fazer tudo isso isso sem parar tem prazos, tem que entregar os materiais tem que respeitar às vezes os artistas nem dormem às vezes dormem até 3 horas por dia 2 horas por dia ou nem isso quando o prazo está um pouco em cima eu vi isso em Bakuman é perceptível isso no mangá Bakuman os artistas eles ficam quase loucos porque eles tem que dar conta não é só o mangaká tem toda uma equipe por trás depois que os mangakás conseguem fazer o sucesso entrar nesse mercado é muito difícil ele fazer um outro título de muito sucesso ou até mesmo querer trabalhar dessa forma eu vou dar um exemplo aqui para vocês Akira Toriyama depois que ele terminou o mangá Dragon Ball um mangá de extremo sucesso no Japão e também no mundo ele não desenhou ele não fez mais nenhum mangá longo com muitos volumes ele não quis e não quer também entrar em um título muito longo ou trabalhar em um título de forma semanal ele falou chega, parei ele não desenhou mais nenhum título muito longo ou seja ele não trabalhou mais dessa forma semanal de entregar capítulos semanais tanto que ele entregou Dragon Ball Super para um outro artista ele faz a supervisão ali o cara está milionário então ele não vê ele não enxerga mais essa necessidade de trabalhar nesse regime muito não vou dizer escravidão porque os caras recebem e recebem muito bem por isso os artistas mais consagrados mas é um trabalho muito duro muito árduo perde sono e não é bom para a saúde também o Yoshihiro Togashi desenhista dos mangás Yu Yu Hakusho e Hunter vs Hunter meio que parou de desenhar mangás dessa forma de forma semanal volta e meia ele volta com o mangá Hunter vs Hunter com um capítulo ou outro lógico ele vem passando por problemas de saúde mas mesmo assim é perceptível que talvez ele não queira voltar nesse ritmo acelerado de fazer capítulos de forma semanal está errado? não ele está certo o cara lógico está milionário ganhou muito dinheiro ganha muito dinheiro com esse mangá com esse título com a venda dos direitos então por que fazer o mangá? por que desenhar? por que trabalhar tanto dessa forma? talvez até de forma um pouco excessiva outro mangá de extremo sucesso é o Takehiko Inoue artista por trás de Sladuck Vagabond e Ryo mangá que vem sendo publicado aqui no Brasil Vagabond também porque encontra-se em Yato ou seja o artista ele terminou Sladuck que foi publicado lá no passado de forma semanal um artista de extrema excelência tanto na sua arte como no roteiro agora ele parou com Vagabond já tem alguns anos que não sai nenhum capítulo novo e Ryo vem saindo de forma bem lenta também então é um artista que não prioriza os prazos de querer desenhar de forma excessiva o cara faz no seu tempo e ao seu modo enfim eu poderia ficar horas e horas falando sobre alguns artistas muito famosos alguns mangakás muito famosos que por um motivo ou outro não vem desenhando de forma semanal ou até mesmo de forma mensal vem desenhando no seu ritmo porque os japas eles andam muito acelerados trabalham muito é um trabalho muito árduo desenhar mangás no Japão é um mercado muito competitivo e depois que os artistas conseguem se consagrar como artistas fazer sucesso ganhar muito dinheiro é bem complicado pelo menos é muito difícil emplacar um outro sucesso o meu ponto de vista os artistas que são novos lógico eles encaram esse mercado esse mercado bem competitivo e também com prazos assim bem curtos mas depois que eles fazem um sucesso eles falam opa vamos parar estamos trabalhando muito já estamos ricos milionários vamos com calma vamos com cautela como já mencionei para nós fãs de quadrinhos é um pouco ruim porque nós queremos que esses artistas façam material produzam material mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que esses artistas eles são seres humanos e se eles trabalhassem nesse ritmo acelerado com certeza eles não viveriam muito porque não dormem direito não comem direito só produzem só desenham o Eiichiro Oda mangaka por trás do mangá One Piece bom o mangá está chegando ao fim já foi mencionado que o mangá está na sua reta final e eu tenho certeza certeza não porque a gente não sabe como que funciona a cabeça da pessoa até mesmo do artista mas é certo que quando ele terminar One Piece ele vai dar um tempo com os mangás talvez sei lá desenhe um mangá mas não nesse ritmo de forma semanal o cara já está milionário já está podre de rico então talvez ele faça um mangá aqui acolá faça um título aqui ali sem prazos nada de trabalhar nesse ritmo acelerado por sei lá mais 20, 30 anos do meu ponto de vista gostaria muito que vocês comentassem o que vocês pensam disso comentem vamos debater bom pessoal mais um vídeo que chega ao fim espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo curte, compartilhe se inscreva não deixe de comentar seu comentário a sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal até os próximos vídeos um abraço fui do canal Obrigado.